Vamos aprender agora a fazer um pão de queijo sem glúten, tá? Pra você começar a semana mais leve, olha. Olá pessoal, sou a Carmen Freitas, da Carmen Freitas Doces Gourmets. E vou ensinar pra vocês hoje um pão de queijo sem glúten. É muito fácil de fazer, porém é um pão de queijo muito gostoso. Vocês vão acompanhar comigo, que é super simples. Então a gente vai precisar de 200 gramas de ricota. É bom deixar ela já separadinha, né? Duas xícaras de polvilho azedo. Uma caixinha de creme de leite. Eu sugiro pra vocês que quando vocês forem comprar, comprar um creme de leite que tenha 20% ou mais de gordura. E um pacotinho de queijo parmesão ralado. Aqui é super simples, a gente vai começar mexendo com a colher. Depois vai ter que ser com a mão mesmo. Ó, o ponto da massa é muito simples. É rápido de pegar o ponto também. Então aqui a gente já vai finalizando e vai começar a fazer as bolinhas pra colocar na nossa forma. Agora a gente vai fazer bolinhas, colocar na forma. Não precisa ser forma untada. Aqui a gente vai fazer as bolinhas pra depois levar no forno. Pra aqueles amantes de queijo, quem quiser colocar um pouquinho mais de queijo ralado em cima. É muito gostoso também. Então aqui, pão de queijo pronto. O rendimento dessa receita vai de acordo com o tamanho que vocês forem fazer. Aqui rendeu 20 pão de queijo. E cada um deu mais ou menos em torno de 35 a 40 gramas. Então agora a gente vai levar no forno, 180 graus, até ele ficar douradinho. Dá mais ou menos em torno de uns 20 minutinhos, tá bom? Vamos levar pro forno então. E aqui está nosso pão de queijo sem glúten, que acompanha muito bem o cafezinho, né gente? Então vocês vão ver, olha lá. Ele fica super macio, uma textura muito gostosa, aquele puxa que a gente adora no pão de queijo, né? Então, essa foi a dica de hoje. Façam que vocês vão gostar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto